Olá, estudantes do curso de pedagogia. Sejam bem-vindos à disciplina de pressupostos teórico-práticos da gestão educacional. Eu sou a professora Raiane e vou ministrar a disciplina ao longo desse período. Talvez vocês lembrem que eu já trabalhei anteriormente uma disciplina com vocês, que foi a disciplina de teoria e metodologia do ensino de ciências e eu estive em alguns polos acompanhando a feira de ciências. E novamente eu retorno agora para trabalhar a disciplina de gestão educacional, pressupostos teórico-práticos da gestão educacional. Nessa disciplina nós vamos discutir dois aspectos bem importantes em torno da gestão da educação. A gestão da educação, ela contempla dois eixos, a gestão do sistema de ensino, por onde perpassam as legislações, os documentos e a gestão escolar, que é o espaço onde recebe essas legislações, essas orientações, esses documentos, ao processo de interpretação e implementação nesse espaço. Em especial pela figura do diretor e do coordenador pedagógico, que fazem a mediação, a organização, a supervisão, tudo que perpassa lá na escola, então perpassa pela gestão escolar. Então, nessa disciplina nós vamos fazer essa discussão em torno de questões da gestão educacional e da gestão escolar. Neste vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês também a organização dessa disciplina no mudo. e contar para vocês que recentemente eu trabalhei com bastante afinco na minha tese a questão da gestão escolar na perspectiva democrática, que é o que nós defendemos atualmente. Como que esses processos devem ser encaminhados na escola ou no sistema de ensino, entendendo que nós participamos, fazemos parte de um coletivo. Então, eu considero, para iniciar a disciplina, considero bem importante destacar para vocês que o meu posicionamento enquanto pesquisadora, enquanto profissional que já atuei na educação, na educação infantil, como professora, nos anos iniciais e na coordenação pedagógica das escolas, o que eu considero? A escola não pode ser culpabilizada, digamos assim, ou levar toda a responsabilidade pelo que acontece no seu espaço, visto que nesse espaço quem está lá está interpretando e colocando em vigência algumas orientações que são recebidas pelo sistema de ensino. Então, a melhoria, a qualidade social do que perpassa lá pela escola não depende de uma ou outra pessoa. Não depende só do diretor ou só do coordenador ou de ambos. Depende de um coletivo e a escola não está numa ilha. Ela está interligada com esse sistema que é social, que é político e que é econômico. Então, pensar nessa instituição, na instituição escolar, na melhoria que ela possa ter, é pensar em responsabilidades compartilhadas e coletivas, onde sim, os profissionais que estão fazendo o dia a dia da escola farão toda a diferença nesse encaminhamento. Então, para nós tratar sobre isso lá na disciplina, de forma pontual, considero bem importante apresentar para vocês nesse primeiro momento o plano de ensino da disciplina. Então, eu vou comentar sobre a emenda, os objetivos e a organização dela no mútuo. Então, a emenda da nossa disciplina, ela perpassa, ela direciona os nossos debates para questões sobre a gestão escolar enquanto prática social, política e pedagógica, a gestão da escola interligada com o sistema de ensino, a gestão em suas particularidades, a questão das funções, da organização, do poder, da autonomia ou não que a escola tem, se os recursos são ou não descentralizados para a escola escolher onde gostaria de empregar, a coordenação e a gestão dos processos educativos, especificamente nesse espaço, a coordenação pedagógica das escolas públicas e a abordagem participativa da gestão escolar. Então, a emenda direciona o nosso debate para esses itens. A partir da emenda, eu coloquei alguns objetivos para nós irmos caminhando juntos. Então, o objetivo central, o objetivo maior, o objetivo geral da nossa disciplina será apresentar os pressupostos teóricos e as definições estabelecidas legalmente para a gestão escolar, para a gestão da educação, especificamente a gestão das escolas públicas, bem como apontar e discutir algumas condições objetivas em que se realiza o trabalho dos diretores e dos coordenadores pedagógicos, enquanto praxis compromissada com a formação do homem em sua integralidade, com a democratização do saber, a conquista da cidadania e as possibilidades de realização de uma gestão participativa, democrática nesses espaços. Entendendo o quê? São as relações que acontecem na escola que direcionam se ela será mais ou menos democrática. E como objetivos específicos, então, nós temos situar o campo da gestão nas políticas e no sistema, discorrer sobre as especificidades do trabalho pedagógico de quem ocupa essa função lá na escola, explicitar as principais incumbências que estão articuladas do pedagogo e do diretor e argumentar sobre a importância da participação nos processos de decisões na escola. Então, o processo de decisão, ele é amplo, ele é complexo, não cabe, não cabe mais na sociedade que nós temos, na escola que nós almejamos, só uma pessoa decidir o que será feito lá. Então, nós temos uma comunidade formada por pais, professores e alunos. E essa comunidade que constitui esse espaço são os principais implicados com a escola. Então, eles também precisam ser consultados sobre os rumos, os direcionamentos que a escola pretende seguir e terá como objetivo a curto, médio e longo prazo. A organização da disciplina no Moodle está em cinco unidades de autoestudos. A unidade é um, então é uma discussão sobre os conceitos e a parte legal da gestão educacional e da gestão escolar. A segunda unidade trata sobre os mecanismos, os princípios e os direitos sobre a perspectiva democrática. A terceira unidade, o trabalho do diretor e do coordenador pedagógico. Na quarta unidade, as dimensões da gestão escolar, a dimensão política, pedagógica, administrativa e a coletiva, principalmente. E na quinta unidade, nós vamos trabalhar sobre o planejamento participativo, que é uma categoria integradora dos processos que acontecem lá na escola. Então, de forma pontual e objetiva, nós vamos perpassar por discussões tratando sobre o arcabouço teórico e conceitual, político e normativo dos processos de gestão da educação, que contempla a gestão do sistema e a gestão escolar. Esses conhecimentos, eu considero que eles são imprescindíveis. Vocês não podem sair, digamos assim, da formação sem eles. Porque daqui um pouquinho, vocês podem estar assumindo o campo da gestão. Ou como diretores do ICMEI, das escolas de anos iniciais. Ou como coordenadores pedagógicos também desses espaços e nas escolas estaduais. Então, são conhecimentos de base, imprescindíveis e extremamente necessários para a nossa formação. Com relação aos materiais que nós estaremos utilizando na disciplina. Nós temos o e-book que eu preparei para nós termos aí como suporte, aporte teórico principal da nossa disciplina. Nós teremos também alguns artigos escritos por outros pesquisadores e também as videoaulas. E durante todo o processo também teremos encontros nas rodas de conversa. Então, o estudo, principalmente do e-book, das videoaulas e do que for colocado em cada unidade, darão suporte para vocês fazerem as atividades que serão avaliativas. Que é a atividade de comunidade, a aprendizagem participativa, colaborativa, pesquisa e avaliação. Estas três serão avaliativas da nossa disciplina. Então, em caso de dúvidas, vocês fiquem à vontade para falar comigo no fórum Tira Dúvidas. E também nós teremos os encontros das rodas de conversa que eu vou esperar vocês para nós debatermos um pouquinho mais sobre, mais e aprofundado, de forma aprofundada, sobre o campo da gestão da educação. Então, desejo bons estudos e sejam bem-vindos à disciplina de pressupostos teórico-práticos da gestão educacional. E aí E aí